Da boca da mata eu tiro uma visão que os caboclos sentiam Vou cantar uma aqui que eu fiz, minha mesma, é uma ladainha que eu fiz há uns dias atrás aí. Falando sobre os mestres de capoeira que já morreram, mas não é todos, porque senão vou amanhecer o dia cantando e não termina. Quando eu morrer, meu birimbão eu vou levar, tocar para o mestre bimba, pastinha e valemar. Você já está aproveitando da 1900. O que eu levei muitos anos para saber, você quer saber em uma hora? Aí não, mas não tem lógica. Se antes disso já tinha seis meses de reclusão e cinquenta chibatadas para quem fosse pego praticando a capoeira. Aí falei em casa, falei com minha mãe, com meu pai, não, não quero esse negócio de capoeira, não. A capoeira vai de malandro, vai da luta. O meu pai tinha morrido, né? Eu tinha 15 para 16 anos. Então, quando eu cheguei lá, tinha a figura do mestre bimba, que era uma figura forte. O cara é o que faltava para a minha formação. Para mim, a capoeira é toda uma. E quando eu sento no pé do zunga para jogar, eu não procuro saber se você é capoeira, se você é um goleiro, se é regional, se é boxel, se é judô, se é jiu-jitsu. Eu vou jogar meu jogo que eu aprendi. Capoeira é dança ou é luta. Então, eu prefiro fazer isso. Quando entra com a violência em cima de mim, eu dou o aperto de mão e saio da roda. É exemplo do mesmo jeito. Então, dizem que não tem nada a ver com candomblé, com a capoeira. Por azar dos que são contra, o começo é para chambô, meu irmão. Aqui, olha. Aí, quando ele pega a expressão corporal, aí ele... Porque é por isso que diz que está se perdendo as origens. Porque hoje todo mundo é mestre. Em cada esquina tem um mestre. E uma vez também eu perguntei ao mestre, né? Ele estava sentado nessas conversas, ele levantou para ir para o quarto dele assim, eu fiz... Mestre, o que é ser mestre? Como é essa história de ser mestre? Ele aí virou assim para trás, ele era todo bruto assim, né? Virou para trás e você falou, se algum dia você for, você vai saber. Capoeira é uma coisa infinita. Nunca a gente termina de aprender capoeira. Sempre tem uma poeira para a gente aprender. Não adianta o caso de que é o bom, porque não existe o bom na capoeira. Capoeira dá e toma. Né? Dá também e toma também. É a regra da capoeira. Mandei, caia, meu sobrado. Mandei, mandei, mandei. Mandei, caia, de amarelo. Caiei, caiei, caiei. Amarelo, que é o meu berimbau. Dourado, que é o meu berimbau. Dourado, de cordão de ouro. Dourado, de cordão de ouro. Tchau, tchau.